Música Baixar o colesterol melhora o desempenho sexual por ajudar a melhorar a circulação. A circulação SANG1 e acento agudo NEA contribuindo para o aumento da libido, e além disso o uso de medicamentos para controlar o colesterol, também ajudam no tratamento da disfunção erétil, porque estes podem facilitar a ereção. Música Ali atuam R, E, D, U, Z e N, D, O nos níveis, e a expressão de uma proteína específica, que contribui para o combate a crasiado disfunção erétil, o que melhora o desempenho sexual masculino, melhorando assim a qualidade de vida de STS pacientes. No entanto, estes medicamentos só devem ser usados, para controlar o colesterol após a indicação do médico, e não devem ser tomados por conta própria, para melhorar o desempenho sexual. Para este fim, devem ser usados medicamentos específicos como Pramil ou Viagra, também com indicação médica. Veja como melhorar o desempenho sexual naturalmente no vídeo a seguir, onde a nutricionista Tatiana Zanin, indica os alimentos mais adequados, e como preparar uma refeição especial. Música